Não aceito, disse, nem o critério do religioeiro imperfeito, nem o do religioeiro sem benevolência. Não aceito o critério do religioeiro imperfeito porque aqueles promenores do governo e ajustamento do mundo que nos parecem lapsos ou sem razões, não podem, como tal, ser verdadeiramente dados sem que saibamos o plano. Vemos claramente um plano em tudo, vemos certas coisas que nos parecem sem razão, mas é de ponderar que se há em tudo uma razão, haverá nisso também a mesma razão que há em tudo. Vemos a razão, porém não o plano. Como diremos então que certas coisas estão fora do plano, que não sabemos o que é? Assim como um poeta de ritmos subtis pode intercalar um verso arrítmico para fins rítmicos, isto é, para o próprio fim de que parece afastar-se, e um crítico mais purista do retilíneo que do ritmo chamará errado esse verso, assim o Criador pode intercalar o que a nossa estreita lógica considera arritmias no decurso majestoso do seu ritmo metafísico.